1ª Leitura Profecia de Zacarias Capítulo 9, versículos 9 a 10 Assim diz o Senhor, Exulta, cidade de Sião, Rejubila, cidade de Jerusalém, Eis que vem teu rei ao teu encontro, Ele é justo, ele salva, É humilde e vem montado num jumento, Um potro, cria da jumenta, Ele minará os carros de Efraim, Os cavalos de Jerusalém, Ele quebrará o arco de guerreiro, Anunciará a paz às nações, Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, E desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor Graças a Deus A primeira leitura Traz o convite à alegria dos tempos messiânicos, Exulta, cidade de Sião, Rejubila, cidade de Jerusalém, Após o convite à alegria, à festa, Vem a razão para essa alegria, A chegada do rei. Não de qualquer rei, porém. O rei esperado é justo, É salvador, É humilde e pacífico. A imagem de um rei montado num jumento, Não é, primeiramente, referência à humildade, E sim, à pacificidade, Já que os carros e cavalos Evocam o poder bélico e guerreiro De alguns impérios. O texto do profeta Zacarias, contudo, Vai além, E diz que esse rei Vai eliminar os carros de Efraim E os cavalos de Jerusalém. Ele traz a paz, A prática da não guerra, Ao interior mesmo da cidade sagrada. Após instaurar a paz em Jerusalém, Também anunciará a paz Às outras nações, E seu domínio abarcará Todo o mundo conhecido. O profeta traça uma imagem De rei desconcertante. Um rei que não combate com carros e cavalos, Que não se veste luxuosamente, Que é justo em seu agir e julgar. E talvez a característica mais específica, Que é salvador. Esse rei não é apenas Uma antítese dos reis conhecidos até então, Mas é a expressão do monarca divino. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri